Fala torcedor, tudo certo? Olha só, aqui no CT Luiz Carvalho, que terminou o treino agora, lá atrás lá tem meu super amigo Vini, é o cara das redes sociais do Grêmio, né? Mas vamos lá, rapidinho aqui o boletim para todos vocês, antes de mais nada não sigam aí, né cara, é uma informação direta do CT, e Turbi apresentado, já treinou, já foi programado, assim que saiu a apresentação dele nas redes sociais do Grêmio, ele já treinou e foi pro... veio programado pra treinar, na verdade, a verdade é essa, e aí ele fez as atividades físicas e tal, a preparação é exatamente igual aos jogadores que não foram titulares no jogo contra o Bahia na terça-feira, então é aquele negócio de soltar a perna e tal, é mais ou menos isso. Pedro Jeromel foi outro que treinou normalmente, fez todas as atividades também, é uma mini pré-temporada, a gente já vem falando disso há muito tempo, estava aqui numa boa, sem problema algum, Ferreira também jogou, né, ele foi reserva, jogou, né, fez aquele jogo, mas veio pro treino agora, treinou normalmente. Outra situação interessante, importante, que a gente precisa salientar pra todos vocês, é sobre Luiz Soares, Luiz Soares, ele treinou atividades físicas, treinamentos normais, não teve problema algum, não sentiu dor, fez as atividades que foi solicitado pra ele, e ele seguiu o treinamento normal até o final aqui, começou às três e meia, encerrou agora, exatamente neste momento, por volta de cinco horas. não teve coletivo, não teve trabalho com bola, só atividades físicas mesmo pra soltar, né, acabar, tirar a viagem do corpo, e amanhã, na sexta-feira, será um treino normal. Essas são umas quentinhas aí, as rapidinhas do Grêmio, que a gente tá passando pra vocês agora. Claro, tem outras informações pra trazer, Luiz Soares treinou, Janta Robert tava na academia. O detalhe importante, que a gente precisa trazer pra vocês, é que o goleiro Adriel não treinou, não veio pro campo, não trabalhou, e a gente tá buscando informações a respeito, e a gente deve trazer pra vocês no Papo Pachola. Então, segue a gente aqui, e depois vai pro Papo Pachola, beleza? Daqui a pouco eu volto. Transcrição e Legendas Pedro Negri